Um dos grandes objetivos aqui. O objetivo é o primeiro ser o único é discutir com a sociedade, começar discutindo por casa, por instituições, no momento que o país vive, que a cidade vive, e pautar em dois degraus agora, transparência e controle social, que são fundamentais para qualquer gestão, para que isso seja uma ferramenta de controle, para que seja uma ferramenta de orientação para o próprio governo, apesar de essa ferramenta não ser uma ferramenta para o governo, mas assim muito para a sociedade. Então a gente quer que essa ferramenta seja usada de fora para dentro, até porque as informações do governo já tem. Então é fundamental que a OAB use essa ferramenta, que a Associação Comercial use, que a Fijão use, que o Ministério Público use, que o Judiciário use, porque essa ferramenta tem que ser a primeira porta a ser aberta da Prefeitura para a sociedade. Então isso aqui é fundamental. Então a gente vai mostrar assim, de forma pormenorizada, como utilizar, como navegar. É lógico que não é para exaurir cada conhecimento, não é para exaurir cada informação, mas é para dizer literalmente, olha só, é assim, começa e são essas informações que devem ser destrechadas. É lógico que é um processo sempre em evolução, é sempre uma atividade em contínuo, e a gente espera evoluir a cada mês em relação a essa transparência. Todas as informações pré-tet vão ser informadas. A gente começou a estar tendo o processo em junho, em julho, então as grandes informações foram de junho, julho. A expectativa é que a gente já possa, em breve, em tempo real, fazer as informações. Ou seja, todas as informações exerentes à Prefeitura de Maqué, a partir do momento que elas adentrem a Prefeitura de Maqué, a Administração, elas já possam ser disponibilizadas dentro desse portal. Então o portal é, acima de tudo, uma ferramenta de controle social. É, acima de tudo, uma ferramenta para que a cidade de fora possa entender o que se faz na Prefeitura, para que não fique aquela coisa sempre achando que a Prefeitura é uma grande caixa preta. É um passo inicial, é um desafio, mas um desafio que precisa ser enfrentado. É um passo que precisa ser dado para que a cidade possa caminhar dentro da boa prática da gestão pública. Isso não quer dizer que isso seja uma panaceia, ou seja, de todos os problemas que você não resolvisa a partir da transparência, não é pelo contrário. A transparência é literalmente a informação que já foi processada dentro do Poder Público. Informação essa, que não é necessariamente trabalhada, é informação crua. E a partir daí, uma sociedade precisa entender como vai usar essa ferramenta, essa informação. A segunda etapa é a etapa fundamental para a cidade começar a entender e discutir, que é o adiantamento dos óleos. Então a gente trouxe aqui três pessoas que conhecem isso muito bem, que são conhecedores e são orientadoras de um petro nesse quesito, para que a gente possa saber o seguinte, vale ou não vale a pena fazer o adiantamento dos óleos? É uma questão retórica ou é uma questão de economia? Esse dinheiro vai modificar o cenário da região? É um dinheiro que vai ser desperdiçado. Esse dinheiro depende da boa vontade do gestor? Esse dinheiro já vem hermético, envelopado para determinadas atividades. E essa discussão precisa ser feita de forma muito sóbria, muito transparente, muito organizada, porque isso é fundamental. Ninguém vive numa sociedade com uma perda de mais de um bilhão de reais. Ninguém consegue fomentar o comércio, fomentar a indústria local, perdendo um bilhão de reais. Então esse tipo de discussão precisa ser feita também de forma muito clara, sem ânimos, sem bandeira partidária, sem ideologia. A economia é quase uma matemática. Então saber o seguinte, sem essa parte dá para a cidade evoluir, sem essa parte as coisas continuarão acontecendo ou sem esse recurso a cidade vai passar por um período nublado. Então são esses dois momentos que a gente vai discutir. Agora todas as perguntas vão estar abertas. A questão da transparência é bem mais objetiva e dá para a gente entender com facilidade. Agora a questão do adiantamento do jódico, seria muito bom que a gente tirasse todas as dúvidas. É só uma reunião, a gente vai ficar encaravando esse mês de setembro, discutindo com o comércio, discutindo com a OAB, com todas as instituições, o que representa o adiantamento do jódico, para depois, em conjunto, a gente definir se precisaria ou não colocar essa pauta que está criando os vereadores, se o marcaria vai precisar ou não desse tipo de solução. Combinado? Então vamos chamar aqui agora.